Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo vamos aprender a instalar o software Angry IP Scanner que é um scanner de rede que você pode utilizar para escanear endereços IP e portas apertas nos computadores além de outros recursos. A instalação será feita no Linux. Bom, então vamos lá. Para a gente instalar o Angry IP Scanner, o primeiro passo é entrar no site do aplicativo e baixar o pacote para instalação. Então vamos abrir o navegador, vou abrir aqui o meu Midori e agora a gente vai entrar no site do Angry IP Scanner, que é o seguinte é www.angryip.org Então www.angryip.org Vamos entrar no site Beleza, Angry IP Scanner, scanner de rede Ele também é chamado de IP Scan, inclusive esse aqui é o comando que você pode utilizar para rodá-lo a partir do terminal Então ele permite escanear endereços IP e portas e tem outras características que você pode ver aqui clicando no linkzinho Many Other Features Então ele fala que é um scanner de rede muito rápido Ele pode escanear endereços IP em faixas e também descobrir as suas portas Ele é cross-platform, ele funciona em várias plataformas distintas como Linux, MacOS e Windows Ele trabalha através de pins e tem alguns recursos adicionais como informações NetBIOS Nome do computador, nome do group, usuários logados no Windows, faixas de IP, detecção de web server, etc Ele também permite salvar os resultados em arquivos CSV, TXT, XML e outros formatos Bom, para a gente obter o Angry IP Scanner, eu vou até a página de download, clicando nesse linkzinho download Beleza, ele já detectou que eu estou usando o Linux, mas ele também tem versão para Mac e Windows E aí, descendo um pouquinho aqui, eu tenho as versões de pacotes DEB e RPM Hoje eu vou baixar um pacote DEB Se você estiver utilizando um sistema Fedora, Centro, SUS, Red Hat, etc Você precisa baixar o pacote RPM e utilizar o instalador RPM Um RPM menos IVH, por exemplo E eu vou utilizar o dpkg porque eu vou instalar um pacote DEB Minha versão aqui é 64 bits Então eu vou clicar em DEB Package for Ubuntu Debian 64 bits Assim, para que isso aqui funcione corretamente, você tem que ter o Oracle Java instalado Então se você não instalou o Oracle Java ainda, assista ao nosso outro vídeo Que mostra a instalação do Oracle Java completo Ou o OpenJDK Um dos dois tem que estar instalados aí no seu sistema Então vamos lá, vou baixar o pacote Pacote DEB Ele entra aqui no SourceForge Só a gente aguardar alguns instantezinhos e começar o download Então eu vou salvar o pacote 1.2 MB de tamanho, é bem pequenininho Clica em Save E o pacote foi baixado com sucesso Agora eu vou fechar o meu navegador E vou para o terminal Porque eu vou fazer a instalação a partir do terminal Então basta abrir um terminalzinho Ok E vamos instalar Primeiro eu mudo para o diretório De downloads Downloads Então ls, está lá A IPSCAN versão 3.2 É esse cara que eu vou instalar Então para instalá-lo eu vou utilizar um sudo dpkg-i E o nome do pacote A IPSCAN 3.2 No meu caso a md64.deb Enter Entro com a minha senha E aí é só deixar ele instalar Na verdade já instalou Muito rapidinho, muito facinho Bom, agora para rodar esse cara Eu tenho duas opções Eu posso rodar aqui direto do terminal Ou ir lá em aplicativos Ou no Dash Se você estiver utilizando o Linux Ubuntu E encontrar o Angry IP e mandar rodar a partir de lá Clicando aqui em aplicativos Ele já aparece aqui o primeiro ícone Angry IP Scanner Então tanto faz clicar nele Como digitar aqui no terminal o comando O IPSCAN Para rodar o aplicativo Opa Abriu Dou um close Está aqui Esse daqui é o Angry IP Scanner Ok Bom Como é que ele funciona Essa videoaula não é exatamente sobre como usar o Angry IP Scanner Mas como obtê-lo e instalar no sistema Mas um teste básico dele Seria colocar um Range Uma faixa de IPs Para ele escanear aqui em cima Por exemplo Eu vou mandar escanear do IP 100 Até o IP 200 Final 200 Esse aqui é o Hostname da minha máquina Aqui por IP Range Se você clicar nessa setinha Você pode selecionar por Random Aleatório Ou uma lista de IPs específicos Que você queira escanear Clicando nesse outro botãozinho aqui Tem as configurações Ou preferências Então tem as preferências Quantos pings ele vai utilizar O timeout para cada ping O delay entre os threads Clicando em ports Você pode especificar quais portas ele vai escanear Por exemplo Eu quero que ele escaneie as portas 20 Da porta 20 Da porta 20 até a porta 500 Limitei para essas portas aqui Posso ir em Display E mando ele mostrar na lista de resultados O padrão é todos os hosts escaneados Só os Alive Os que responderam Ou apenas os que tem portas abertas Eu vou marcar por exemplo Só os Alive Os que responderam ao ping E aí eu vou dar um ok Configurei E aí eu clico em Start E vamos ver o que acontece Aí está escaneando a minha rede agora E se ele localizar hosts Ou outras máquinas Que respondam ao ping Ele vai listar para mim Vai dizer quais são as máquinas E vai dizer quais as portas Que estão abertas nessas máquinas Então vamos aguardar um pouquinho Enquanto ele finaliza Enquanto ele realiza o escaneamento E finaliza o processo Beleza Alguns instantes depois Em um minutinho Ele terminou o escaneamento Do range de P's de 1.100 até 1.200 Escaneou 101 hosts E encontrou dois Alive Um deles tem portas abertas Então vamos ver Aqui ele encontrou o host 108 E o 1.9.5 No 1.9.5 ele diz que nós temos Três portas abertas 139, 443 e 445 Clicando duas vezes Ele mostra aqui As portinhas que ele encontrou abertas Ok Esse host aqui Na verdade é uma máquina Windows Que está rodando aqui na minha rede E que o Engrape Scanner localizou Legal Só dá um Ask Aí ele volta para cá Então ele localizou duas maquininhas Clicando com o botão direito Também você tem a opção de Show Details Aí ele abre de novo essa telinha Com os detalhes encontrados No caso apenas as portas Eu mandei escanear Então ele mostrou para mim As três portinhas que estão abertas Lá nesse computador O Angry IP Scanner tem outras opções Você pode vir aqui em cima Em Comments Tem algumas outras coisas Que você pode fazer Verificar o Web Browser Eftp, Telnet, Ping Ele tem aqui alguns Alguns recursos extras Tem algumas preferências das ferramentas Seleções para portas abertas Sem portas abertas Inverter seleções, etc Bom, essa videoaula foi só para apresentar o aplicativo E mostrar o uso básico dele O Angry IP Scanner não é um Nmap Não é tão completo quanto um Nmap Mas para quem está começando E precisa de uma ferramenta Basicona para dar uma escaneada na rede Verificar as máquinas que estão disponíveis Seus IPs e as portas O Angry IP Scanner é muito simples De utilizar muito fácil E atende perfeitamente A sua demanda A sua necessidade Então é isso Espero que você tenha gostado Do Angry IP Scanner Isso aqui é uma ferramenta de rede Eu mostrei a instalação no Linux A instalação no Windows é extremamente simples É só baixar o executável e mandar instalar E o uso é o mesmo O uso é idêntico ao uso aqui no Linux Então espero que você tenha gostado Teste o Angry IP Scanner aí na sua rede Ou no seu computador Aproveite para se inscrever aqui no canal Da Boson Treinamentos também E em breve nós vamos ver outras ferramentas de rede Com mais profundidade Incluindo futuramente Um tutorial completo de Nmap Com várias videoaulas A respeito do software Scanner de rede Nmap Então é isso aí pessoal Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau